Meu compadre, vamos dar aquele recado Que recado maneiro Tem gente que precisa escutar, hein? Muita gente Sou filho de batuqueiro De Reginagoa e de Angola Sou neto de curandeiro De Queto e Quilombola Descalço no chão batido O bem semeia Trago ancestralidade E a resistência é minha veia Não sou negro pra você Mas sou filho de orixá Que me aceita como eu sou E me deu o dom de amar Para pra pensar Somos todos irmãos São todos no mesmo pé Me empresta o teu perdão Liberta o mal Desse teu coração Não deixe o preconceito Te contaminar Vai inverter a história E me fazer pagar Todo mundo que fizeram Seu povo passar Para pra pensar Somos todos irmãos Todos no mesmo pé Me empresta o teu perdão Liberta o mal Liberta o mal Desse teu coração Não deixe o preconceito Te contaminar Vai inverter a história E me fazer pagar Todo mundo que fizeram Seu povo passar Bonito pra caralho Bonito pra caralho